Nós falarmos de Bitcoin, ou essas moedas virtuais, é um problema que é visto complexo. Primeiro porque é uma moeda que é gerada para não ser controlada. Toda forma de geração ou mineração, como eles chamam, transferência, controle, é feita exatamente para que o Estado não controle. Isso realmente torna ela um produto, talvez cobiçado para o criminoso, mas também torna um produto extremamente arriscado, porque não tem nenhuma autoridade que garanta que aquela moeda vai estar lá na hora que ele precisar usá-la. Então ela pode simplesmente desaparecer. De brincadeira, presidente, a gente poderia imaginar aqui, que eu imagino que todos nós tenhamos jogado quando éramos pequenos lá o banco imobiliário, e a gente gostou tanto do negócio, daqui a pouco surge um mercado para aquelas notinhas de papel. Tudo bem, você pode trocar qualquer coisa, pode ter valor qualquer coisa. Outro dia compraram um quadro por cento e tantos milhões, você pode ter um álbum de figurinha da Copa, que é, sei lá, a foto de um jogador vale muito. O problema é que isso, do ponto de vista, vamos chamar de mercado, é muito arriscado. Quer dizer, você tem que ter alguém disposto a pagar aquilo, a comprar aquilo. Então não tem uma liquidez assim muito grande. Do ponto de vista de risco, sim, representa um risco pelas suas características de sigilo, de ocultação. Por outro lado, ele não é um produto facilmente achável, quer dizer, é uma coisa que funciona na tal web profunda, deep web e coisas do gênero, o acesso não é simplificado. O que não quer dizer que não constitui um risco. Então, sim, constitui um risco, mas que nível de risco? Então, assim, nós não temos nenhum caso conhecido no Brasil. No mundo, são poucos casos. Tem casos detalhados, notificados nos Estados Unidos, casos complexos, de grande valor. Tem situações que se identificou sites que vendiam drogas, armas, entre outras coisas, com pagamento em bitcoins. Então, ele constitui um risco, não tem dúvida. O problema prático é como enfrentar esse risco. Não existe ainda uma convergência internacional, uma unanimidade, no sentido de como atacar o problema. Tem países, como a Bélgica, que simplesmente proibir, proíbe o produto. O problema é assim, você simplesmente proibir, não quer dizer que ele não exista, porque formalmente ele já não existe. Do outro lado, eu acho que você não pode regular a atividade. Se você for regular, você primeiro não sabe nem quem é a entidade que você está regulando. Se você está falando das empresas de emissão, por exemplo, de milhagens, você sabe, tem Smiles, tem Multiplus, tem a empresa XYZ, são empresas constituídas, vocês sabem com quem falar. No caso do bitcoin, não sabe com quem falar. O segundo problema, se você dá qualquer ar de regulação a esse produto, você começa a, vamos dizer assim, a dar a proteção do Estado para esse produto, o que acaba podendo transmitir a sensação que ele é um produto seguro. E ele não é um produto seguro. Então, quem entrar nesse mercado sabe que está correndo riscos seríssimos, inclusive do dinheiro sumir. E ninguém vai protegê-lo por causa disso. Nem do ponto de vista de consumidor, nem do ponto de vista de mercado financeiro. Por quê? Porque ele não existe. Aquilo ali é uma criação do grupo que fez sucesso, se espalhou. Então, assim, ele tem um alto risco para o usuário. Com relação, de novo, à questão do risco da lavagem de dinheiro. Uma abordagem que nos pareceu mais adequada e que não precisaria, em princípio, do nosso ponto de vista, mudança na legislação, seria simplesmente dar alertas para o sistema financeiro que, em eventuais operações que envolvessem bitcoins. E aí eu explico. Nós já tivemos um caso, temos uma fotografia de um evento onde tinha uma máquina dessa de caixa automática em que se podia converter bitcoins em dinheiro. Para nós, o grande risco está nesse momento, onde você sai desse mercado virtual, descontrolado e inseguro, e vai transformar isso numa moeda que é controlada, segura, protegida, tem a proteção do Estado por trás. Então, assim, nós tivemos a consciência da existência desse tipo, vamos chamar de operação de câmbio, de uma máquina que fazia câmbio de bitcoin para real. E aí a nossa recomendação seria fazer quem do sistema financeiro estiver disposto a fazer esse tipo de negócio que tome precauções adicionais, ou limites, em termos de valores, etc., ao lidar com esse tipo de produto. Para isso, eu entendo que não é necessária nenhuma lei nova. As leis existentes, a lei de lavagem, as normas do Banco Central, em princípio, elas até já cobrem isso. Talvez se pudesse emitir um alerta, você, quando, nas normas de lavagem de dinheiro, você tem uma lista de situações que constituem, no fundo, alertas para os bancos para tomar uma atenção especial. Eventualmente, se não está já escrito com todas as letras, mas, eventualmente, se poderia escrever lá com todas as letras, eventuais, operações que envolvam moedas virtuais ou coisa do gênero. Então, o que eu estou dizendo é que, em vez de tentar regular o bitcoin, que eu confesso, não sei nem como se poderia fazer isso, a gente estaria regulando a interface desse mercado virtual com o mercado real. Seria a conversão desse bitcoin em reais ou dólares, ou a moeda que fosse. Um segundo aspecto que eu acho importante, essa moeda é um problema internacional. E, como eu disse, não existe ainda um padrão de como tratar isso. Tem países que acham que cada um deve tratar individualmente e vários outros que isso deve ser tratado em grupo. Eu estou nesse grupo, que acha que tem que ser tratado em grupo. Por quê? Porque, como esse dinheiro circula e na internet ela não tem fronteiras, se teria uma uniformidade no tratamento disso. Então, em vez de cada um fazer de um jeito, todos estariam funcionando na mesma direção. E já há um esforço nesse sentido. O Grupo de Ação Financeira, que é o organismo internacional que cria os padrões de combate à lavagem de dinheiro, já fez um trabalho sobre isso, está estudando casos concretos, tipologias. Recentemente teve reunião lá na Europa, lá na comunidade europeia, para discutir essas questões. O fato é que a gente está, a gente identificou um risco, um risco no Brasil ainda potencial, e confesso que, assim, a gente ainda não sabe como, qual é a melhor solução para lidar com esse risco. O que a gente sabe é que a gente pode controlar os efeitos desse risco, vamos dizer, a saída desse risco do campo virtual para o campo real, que seria através do tal controle das operações de câmbio, que aí poderia ser feito com a atuação do sistema financeiro. Mas, como eu disse, não temos nenhum caso concreto ainda no Brasil sobre, envolvendo esse tipo de... O que é isso?